Item 12, processo 48.500, 10.24.2008.37. Recurso administrativo interposto pela empresa Bom Futuro Energia Limitada em face do despacho 4.777.2011, emitido pela SGH, que devolveu a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico do Ribeirão Água Verde, no estado de Mato Grosso, revogou o despacho 7.28.2009, que anuiu com o aceite, e revogou o despacho 1.299.2008, que efetivou como ativo o registro para a realização dos estudos mencionados. O diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Em 1.2.2008, a Bom Futuro solicitou o registro para a realização do estudo de inventário do Ribeirão Água Verde, que foi concedido pelo despacho 1.299.2008. O inventário original tinha sido aprovado em 2003 pelo despacho 4.119, também da SGH. Em 4.3.2009, a SGH emitiu o despacho 7.82, concedendo o aceite aos estudos. Em 8.2.2011, a SGH, por meio de nota técnica 520, analisou os estudos e emitiu o despacho 4.777, devolvendo-os e revogou o despacho 1.299 de 2008 e 7.82 de 2009. Em 22.12.2011, a Bom Futuro intercou o recurso do iniciativo com solicitação de efeito expensivo contra a decisão da SGH. Em 13.1.2012, o efeito expensivo foi concedido pelo diretor-geral, por meio do despacho 110. Em 27.4.2011, a SGH, em juízo de reconsideração, manteve a decisão do despacho 4.77 de 2009. Em 7.5, o processo foi a mim distribuído. Em 14.5, por meio de minha assessoria, solicitei à Procuradoria a análise do assunto, que foi feito pelo parecer 285, de 23.5. Em 17.5, recebi o representante da Bom Futuro em reunião. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rodrigo Quintana Fernandes, representante da Bom Futuro Energia Limitada. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento o diretor Dr. Edivaldo Santana, digno relator do recurso. Dr. Julião Coelho, nobre colega advogado que nos honra compor na mesa desse nobre colegiado. Dr. André Pippitone, diretor dessa casa. Dr. Romeu Donizete Rufino, digno diretor. Dr. Márcio Pina, procurador-geral. Dr. Frederico Lobo. O que hoje nós estamos aqui diante é para tratar de um recurso administrativo contra uma decisão da SGH, que devolveu os estudos de revisão de inventário do Ribeirão Água Verde. A motivação apresentada na nota técnica 520, 2011, de 8 de dezembro de 2011, baseou-se, fundamentalmente, no dito equívoco de transporte de coordenadas. E cita como correto o transporte de coordenadas e utilizando a compensação geoidal, nessa nota técnica é citada, inclusive, a utilização do software Mapgeo 2010. E esse estudo foi entregue em dezembro de 2008, e o registro ativo dele foi concedido no mês de março de 2008. Então, de início, nós entendemos que houve uma aplicação de ordem jurídica, de diretrizes, que foram promulgadas pela própria ANEL, que vieram a ser posteriores ao próprio desenvolvimento do estudo. Na época, no exíguo prazo de 10 dias, quando nós apresentamos o recurso administrativo, nós sequer encontramos no site da ANEL, aquelas diretrizes que eram vigentes no momento da ativação do registro, que foi em março de 2008, porque só estava disponibilizado no site a versão de setembro de 2008, mas em setembro de 2008, o estudo foi entregue em dezembro de 2008, o estudo já estava praticamente desenvolvido. Então, só agora, recentemente, que nós encontramos a diretriz que era aplicada naquele momento, e que era a diretriz de janeiro de 2005. Um escritório de um projetista aqui de Brasília, acabou, em conversa com ele, acabou falando que tinha esse documento, e nos forneceu. E, para nossa surpresa, nessa diretriz de janeiro de 2005, nós encontramos, inclusive, no item 8 dela, nas observações, a possibilidade de utilização de cotas arbitradas na Amazônia Legal, em razão das dificuldades que existem aos levantamentos de campo, como é o estado de Mato Grosso, onde está localizado o Ribeirão Água Verde. Afora isso, nós tivemos reunidos com o doutor Edivaldo, relator do recurso, e a empresa se colocou à disposição para fazer, eventualmente, as adequações que fizessem necessárias. Porque, no reprocessamento dos dados, com a utilização desse software do MapGel, encontrou-se que a não utilização dele representa uma diferença de 0,5% do potencial hidroenergético, e, depois, em juízo de reconsideração, inclusive, da SGH, quando ela manteve a decisão, ela mesma afirmou que manteve-se com o reprocessamento dos dados, manteve-se os eixos dos barramentos, e a perda energética é insignificativa. São esses os principais pontos. Nós, depois dessa reunião com o doutor Edivaldo, apresentamos, inclusive, um pedido alternativo de se dar parcial aprovimento ao recurso e permitir à empresa que apresente essa revisão de inventário com adequação desse transporte de coordenadas, que foi apontado como o ponto em que impediu a aprovação pela SGH, e nós aguardamos o julgamento pela diretoria. Agradeço o tempo. Obrigado. Na análise da Procuradoria feita por meio do parecer 285-2012, não vislumbrou a Procuradoria ilegalidade na decisão tecnicamente motivada pela SGH, de forma que, reitero, o parecer 285-2012, e opino pela manutenção da decisão recorrida. Tratos de recurso interposto pela Bom Futuro, contra o despacho 4.777, de 2011, que desenvolveu os estudos de inventário hidrelétrico do Ribeirão Água Verde e revogou o despacho de aceite de registro 7.82-2009-1299-2008, ambos da SGH, sob o fundamento do não atendimento do artigo 5º da Resolução 393-2008. Em outras palavras, a SGH alegou que existem pendências técnicas quanto aos estudos cartográficos e topográficos, que não permitiu a constatação da adequada partição de quedas apresentada na proposta. Também foi identificada a falta de consistência de alguns dados. A recorrente, em seu recurso, aborda dois aspectos. O primeiro diz respeito à avaliação técnica propriamente dita, constante da nota técnica em 520-2011. O segundo, de natureza jurídica legal, diz respeito à legalidade do despacho 4.777, que na concepção da Bom Futuro que conteria vício de legalidade por não apresentar a motivação do ato. Com relação aos aspectos técnicos, contestados pela Bom Futuro, a citada nota técnica procedeu a uma consistente análise do relatório final do estudo inventário, onde foram identificadas pendências técnicas significativas quanto aos estudos cartográficos e topográficos, aspectos ex-definidores do potencial hidroenergário do custo d'água. Contudo, a empresa alega que seus estudos foram apresentados em meados de dezembro de 2008 e a análise foi feita apenas em 2011. Eu escutei aí na sustentação oral, vou falar depois de setembro de 2008, eu tinha dezembro, mas não faz diferença. Quando a SGH não poderia ter efetuado análise com base em diretrizes que não estavam vigentes e exigíveis à época da apresentação dos documentos. Segundo a empresa, por exemplo, a nota técnica ex-2020 menciona o uso do mapa GEO 2010 como modelo de obtenção dos valores de ondulação do geóide, que teria sido um equívoco por parte da SGH, pois deveria ter utilizado o mapa GEO 2004, o mesmo que for utilizado pela recorrente para a elaboração dos seus estudos. Sua vez, a SGH ressaltou que a inconsistência dos estudos não foi pelo uso do modelo de compensação GEOIDAL, pois mesmo utilizando a versão do ano 2004, os erros em que consistências permaneceram. O principal encontrado foi a utilização de altitude ortométrica, eu estou lendo o termo aqui que eu nunca tinha ouvido falar, aliás, achei muito bem escrita a nota técnica da SGH, ao invés da altura geométrica para o processamento de linha de base, o que comprometeu a análise dos estudos, uma vez que incorporou um erro inicial de aproximadamente 2 metros. Você nunca tinha ouvido falar antes de entrar nesse processo. Na prática, a partir da comparação entre o perfil elaborado com altitude ortométrica e o elaborado com a compensação GEOIDAL, a Bom Futuro, na fase de recurso, conforme item 36 da nota térmica, 210 da SGH, concluiu que os aproveitamentos de amante, marimbonde e rota d'água não sofreram alteração das quedas brutas e foram mantidas as potências de referência. Os empreendimentos Água Verde e Caetano Dias tiveram suas quedas brutas ajustadas de 32,5 metros para 32,36 metros, de 21,5 metros para 21,31 metros, respectivamente. Da mesma maneira, as potências de referência desses aproveitamentos foram ajustadas de 5 megawatts para 4,95 e de 3 para 2,94 megawatts, representando uma diferença muito pequena em relação à potência total do inventário. Mas eu sei que é muito difícil para a SGH constatar um erro técnico, dimensionar o que é que vai ser pequeno, o que não é pequeno. Você passa uma régua e resolve. Acho que, nesse ponto de vista, não tem como questionar. A SGH concluiu que, com o reprocessamento dos dados cartográficos, os locais dos eixos dos barramentos foram mantidos, visto que não houve alteração na planimetria dos estudos, bem como não houve mudança significativa do potencial de energética do custo de água. Porém, houve mudanças nas cotas altimétricas dos aproveitamentos que podem levar a conflitos na etapa de projetos básicos. Este texto está entre aspas, está na nota técnica da SGH. Diante de tudo isso, constata-se que é recorrente quando a elaboração dos estudos cometeu, de fato, o equívoco de não utilizar a altura geométrica para cálculo inicial da linha de base, imputando aos estudos uma diferença de altura porque influencia na participação de quedas, mas entendo que tal correção, dado que as mudanças e os efeitos não são relevantes, pode ser efeita sem a necessidade de inativar os estudos e recomeçar da estaca zero. Aliás, também da tribuna representando a empresa falou que em um outro documento dizia que poderia até arbitrar a conta. Como eu não vi isso no processo, eu utilizei os argumentos que lá estavam. A rigor, estamos tratando ainda da etapa de inventário que será seguida do projeto básico, depois do projeto executivo e assim sucessivamente. Em cada uma dessas etapas podem surgir atualizações de dimensões bem maiores do que os defeitos sanáveis encontrados pela SGH. Acho que não tem eficácia se gastar mais três ou quatro anos para correções tão simples, mesmo que a faida técnica tenha sido relevante. Isso eu concordo completamente com a SGH, a faida técnica foi relevante, embora o resultado não tenha sido representativo. Embora a empresa, conforme foi falado da tribuna, acho que a faida técnica não existiu porque leu um documento em que se quisesse não poderia ter utilizado nenhum dos dois métodos. Ressalto-se ainda que para o pedido de revisão de inventário em questão, por inicialmente concedidos três registros ativos, aí tem o número de despacho. Contudo, somente a recorrente apresentou os estudos, ou seja, aparentemente foi a única interessada nos aproveitamentos, o que não se pode alegar que traria benefício a era em detrimento de outros concorrentes, pois esses não existem ou desistiram da disputa. Quanto à argumentação da reclamada de que houve vício de legalidade na decisão da SGH, em função da suposta ausência de motivação para o ato, não é o que se observa pela nota técnica mencionada, que é fundamentoso a alegação de inexistência de condições tecnicamente conclusivas para a escolha da divisão de queda do Ribeirão Água Verde. Procuradoria, pelo parecer 285, concorda com a SGH, escorrendo o longamento sobre a motivação da decisão, conforme consta dos itens 19 a 21 do parecer. Diante do exposto, que consta do processo 48500, 0010-24-2008-37, voto por conhecer o recurso interposto pela Bom Futuro Energia Limitada para, no mérito, dar de provimento parcial, reformando o despacho SGH 4777-2011, no sentido de permitir que a recorrente apresente no prazo de até 60 dias as adequações dos estudos de revisão de inventário de Ribeirão Água Verde. Destaque, conversei com o superintendente da SGH sobre o tema e esse prazo foi discutido com ele. Eu acho que o prazo de 60 dias seria suficiente para as correções necessárias, complementações necessárias. Eu voto. em discussão? Então, Edivaldo, é que eu fiquei só com uma dúvida que é a seguinte, a falha técnica ela foi identificada e aí eu vejo que até no voto do senhor há o reconhecimento de que houve essa falha técnica. Em precedente de duas semanas atrás, nós entendemos que na hipótese em que existe a falha, a SGH deve de fato proceder à inativação do registro. Aí o agente tem a prerrogativa de apresentar um novo pedido de registro ativo. A diferença é que ele muda de resolução. Ele sai da 393-98 e passa para 343. E aí na 343 ele tem inclusive o benefício de caso o seu estudo seja aprovado ele tem uma vantagem competitiva. Então, essa observação que faço. Dado que foi encontrada a falha técnica talvez fosse o caso de de fato inativar. E aí caso não seja inativado aí uma observação no dispositivo do voto que reforma-se o despacho 4777 mas o despacho ele transferiu para ele teve dois efeitos ele revogou o despacho de aceite e revogou também o despacho de registro ativo. Então, ainda que o senhor não concorde com esse encaminhamento no sentido de nós dado que houve que foi identificada a falha nós revogarmos inativarmos o registro tal qual foi feito ou seja manter a decisão da área se o senhor não concordar eu penso ser necessário identificar no dispositivo qual o despacho que a gente restabelece se é o de ativação ou se é o de aceite aí nesse caso eu acho que deveria ser restabelecido então somente o despacho de ativação que isso abre a janela dado que houve o erro a janela tem que ser reaberta então é só observar essas duas observações que façam primeiro quanto a proposta alternativa no sentido de fato inativado em linha com o precedente que a gente tem tomado e a outra é essa no sentido de caso se mantenha aqui o provimento parcial que ele seja no sentido de restabelecer tão somente o despacho que concedeu o registro ativo doutor Divaldo quero registrar meu entendimento aqui do caso conforme está bem pontuado no parágrafo 15 de seu voto a gente observa que vai ter ajuste na queda bruta de 32,5 metros para 32,36 e de 21,5 para 21,31 metros ou seja fazendo as diferenças nós estamos falando aqui de alguns centímetros que numa fase de inventário é completamente irrelevante o senhor pontuou bem mais adiante do seu voto que esse projeto ele vai passar ainda para o projeto básico e executivo onde aprimoramentos surgirão então doutor Julião na minha compreensão eu acho que não a gente pode compreender esses ajustes como mera complementação do projeto que foi entregue aqui da agência eu acho que não há necessidade de se devolver o projeto de se inativar o registro ou aceite para se promover essas correções a nossa resolução tem previsão para isso e as informações que precisam ser ajustadas não comprometem em nada o estudo são meros ajustes e que é passivelmente de ser recepcionado como ajuste no projeto entregue agora no que o senhor pondera a respeito do dispositivo de voto concordo aqui não seria reformar o despacho seria revogar os despachos de inativação que é da SGH e permitir que o entendimento da diretoria que os ajustes sejam feitos como mera ajuste na análise do projeto o que é praticado aqui dentro e que é perfeitamente aderente ao que vem sendo exercido com a conduta da superintendência eu não entendi só da fala do senhor doutor André o senhor fala que devemos restabelecer o despacho de inativação foi isso que o senhor falou não exato o projeto aqui é o inventário ele foi teve registrativo e teve aceite concedido é o que o senhor falou para restabelecermos o despacho de inativação não é anular o despacho que inativou e o despacho de aceite como é que fica a gente restabelece o aceite mantém o aceite e isso permite nesse prazo o empreendedor fazer os pequenos ajustes no estudo tendo sua preocupação teve um caso recente que eu até achei que foi uma boa solução eu aqui embora eu mantive a palavra erro porque eu acho que de fato foi constatado um erro pelo uso de uma técnica que talvez não fosse a mais adequada para o caso mas que levou a resultados semelhantes ao uso de um ou de outro eu acho que a SGH agora vai se debruçar sobre o problema vai olhar se de fato foi isso mesmo se não foi tem toda a chance inclusive de voltar o que era a decisão dela agora por isso que eu acho que eu até compreendo que a consistência de uma decisão que tomamos recentemente mas acho que não é o caso de se aplicar aqui por isso que eu achei que assim como também acha o doutor André de simplesmente fazer isso mas aí doutor o dispositivo tem que mudar e aí o senhor estabeleceria também tanto a ativação quanto a aceita é foi tudo revogado pelo despacho da SGH como o provimento é parcial é verdade mas eu tudo bem porque o provimento é parcial porque o pedido era de que fosse aprovado a gente não aprova a gente pode restabelecer isso não se aprova e se permite a juntada da informação eu só fico na dúvida que nos precedentes que nós temos feito a gente tem entendido o seguinte quando há esse tipo de falha o agente apresentou o estúdio inventário aqui em um dado momento e ao ter o aceite esse agente dispara o prazo para os demais eventuais concorrentes quando tem aqui não existem quando tem a falha a gente tem entendido que a gente deve houve casos em que a gente restabeleceu o registro como ativo mas cancelou o aceite justamente para reabrir a concorrência como aqui tem 60 dias para ele representar a área pode dar um novo aceite em prazo curto pode ser que não apareça concorrente mas a gente tem feito tem tomado decisões no sentido de houve a falha não precisa reiniciar o processo não precisa migrar para outra resolução até porque nessas hipóteses próprias a gente renuncia a um benefício que a outra resolução lhe traria mas a gente cancela o aceite para permitir que haja o ingresso de novos concorrentes mas não havendo mais discussão em votação eu acompanho o relator entendo que deve ser mantido tanto o registro ativo como o aceite eu estou abrindo aqui o despacho 4.777 que ele devolve o estudo não é isso? então é apenas para o revogar esse despacho aí volta para prevalecer os dois despachos afirmados então eu voto pela revogação do despacho 4.777 e pela abertura de prazo de 60 dias para que se complemente as informações ou seja votou com o relator é o ajuste que o relator vai incorporar em seu voto no dispositivo também voto com o relator eu voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para cancelar tão somente a revogação do despacho de ativação restabelecendo portanto o registro como ativo mas mantendo a revogação do aceite diante disso eu proclamo que a diretoria por maioria decidiu conhecer do recurso para no mérito dar-lhe provimento parcial para restabelecer tanto o despacho de registrativo quanto o despacho de aceite próximo item e conceder prazo 60 dias para juntar as informações necessárias termos do voto do relator vai constar do 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 Obrigado.